Este é o desafio da gestão e controle da proteção anticorrosiva em assuntos de arroz. O propósito é desenvolver uma ferramenta que oferece a data completa, a história e a procedura de proteção de proteção de corrosion, para monitorar a condição deste coating para cada asset e para gerar dados estruturados para determinar o momento óptimo para cada renovação da proteção de corrosion. Este deve também proporcionar informações para identificar o ciclo de vida de cada tipo de coating according to the respective atmospheric corrosivity and the technologies and painting systems that have offered the best performance. It's necessary to integrate this data with SAP in order to guarantee the execution of inspection plans and closure of maintenance orders by the maintenance team. The use of CAD3D tool is desirable, but not mandatory. In case of any doubt, please feel free to contact on the email below. Thank you! Thank you!